Seja ou seja, que o que deseja terá minha certeza Que tudo pode mudar, seja ou não seja Você se preocupa, deixa ou não agar O tempo vai passar O Inetizalete no pique, lembrando que... Peraí, calma aí que eu tô chegando aí, meu mic tem fio Ei, nossa senhora, meu pai do céu Um, dois Minha pai do céu, quase que eu falo errado Isso aqui é só pra quem gosta Quem não gosta, não gosta Pra quem não gosta, o DJ aceita também, certo DJ? Certo, gosta? Então gosta Já põe na bag Já bota no bolso Não fuma? Bota no bolso Sadu, meu pessoal Sadu, é Sadu ou Sadu? Sadu Cadê? Eita, tá Depois eu pego, deixa aqui É, é isso aí, Sadu Olha que legal, o símbolo Né? Tudo a ver comigo Eles têm um bagulho muito da hora Você acessa lá o Instagram deles lá, certo? Certamente Sadu, vou até chegar perto da câmera pra mostrar aqui, ó Sadu, certo? Chegando firmão Na batalha É isso aí, ó Vocês tão vendo? Segue lá, Sadu Muito obrigado, Sadu, por fortalecer Tamo junto Já tiraram o Imporpar? Imporpar? Imporpar Tem mais gente pra receber aqui, hein? Tem mais coisa É isso Presente Na rima, na batalha No coração e na mente Venenosa Presente Venenosa Presente Uou 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 Ei Cê é até o Inity Sabe que agora você passa mal Mas na verdade Eu já tô muito orgulhosa De tá rimando contigo Aqui na final Satisfação total Sabe, né? Mando aqui Eu vou enfrentar você Porque cê sabe que hoje Eu chego te matando Te mato aqui no Proceder Porque na verdade Eu te falo Cê sabe a hora que essa LED Chega e te amassa Você até poetiza no topo Mas cê sabe, mano Que o topo sempre passa Agora aqui eu vou tá falando Tipo, rap É uma escola E eu tô aprendendo Porque na verdade O verso eu vou exercendo E minha atividade Eu tô sempre exercendo Agora eu vou tá falando É tipo escola Pô, cê sabe Eu chego agora Cê tá ligado Essa parada Porque na verdade Esse é o ataque Posso dar até uma travada Pois se o rap é escola Cê tá de recuperação E eu nunca fico reprovada Eita Eu não deixava, hein? Já vou ser daqueles alunos Que repete Que fica lá E do passo Vai ficar anos Não deixava História do ano Que deixava A não deixava A não deixava Vá, essa é a história Do ano Que deixava Vá Foi o beat Não deixava Eu acompanhei Não deixava Uou Não sou poetisa no topo Agora eu falo fato rotineiro Eu sou poetisa do topo Só que não tudo pelo dinheiro Cê me entendeu, meu parceiro Faço meu freak Isso é rotineiro Sonho em inspiração Você é inspiração Quem é que se inspirou primeiro? É isso que a gente faz Por isso que a rima só me traz paz Eu ataco mais satisfaz Ver o sorriso dos meus iguais Só que eu sou conciso Pois são leais Aqueles que fazem só por fazer Aqueles que fazem só por amar A cultura que eles vêm exercer E é por isso que eu trago No verso e na rima Minha disciplina A mensagem é exposta Gosta que não gosta Eu não aceito resposta Aceito a indagação Cê não sabe Me pergunta Caso fuja da batalha A situação não se assunta Se assustou comigo Pois correu perigo Disse que me acaba Cuidado amigo Ai 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 Tá começando a final Só começando Pode votar Tem mais Gente O bagulho aqui é louco Certo? O processo é lento Gente Se você se inscrever Na batalha da aldeia Aqui no canal Da Twitch Você vai ter Grandes recompensas Não é verdade Meu pessoal Quais são as recompensas? Diretor Fala aqui no meu ouvidinho Suba, se inscreva É isso Você pode ver as recompensas ali depois O diretor não falou nada É surpresa Pode ser qualquer coisa E vota, né, meu pessoal Vota aí, certo É a grande recompensa de ser inscrito no Twitch A recompensa de você ser especial Não estou te ouvindo Eu desisto Certo, saiu o resultado? O Inity levou o primeiro round Sim, muito barulho certo pra essa batalha Não, muito barulho pra batalha Vocês não deixam a Sarandonata nervosa Não deixa Um mero delay, mas é delay Começo na rima bem devagarinho Você é um tangue, mano Pena que ainda é um suco de pozinho Três minutos, cê tá pronto No confronto não tem briga Pelo menos me refresca Mas não enche minha barriga Então tá Rima é pra trocar no fato E no ato eu tenho, então troca Quero ver resposta cê tem pra dar Pois no caso você sabe sim, toca Na, toca onde você tá Com certeza eu sou mestre dos magos Apareço de repente e sumi Você só fica com os meros tragos Que a mente dá Imaginação que tem Ou você nem tem ela pra trocar Quero ver se você vem Como um trem Ou é só metrô passar E aí, tudo que vai volta, hein Fica segundo o Salete Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, mata, mata Ei, 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 ei Aham, é assim, ó Ei, ei Só que cê sabe, cê é poetizar no topo O Salete chega agora e já te acaba Falou de topo também, não tô por dinheiro Tô por amor, então tu é tapa Até porque cê tá ligado que agora eu vou rimando Cê sabe, parceiro, essa aqui é a levada Porque na verdade eu chego mandando o verso Sabe, né, mano, que a rima aqui é improvisada Ei, agora cê sabe Por isso, calma aqui que eu vou te matar, menino Falou que é do perigo Eu vi de uma quebrada, não tenho medo do perigo Agora aqui eu vou tá falando pra você Cê sabe, parceiro, que aqui já explode Não é suco tanque, ele é baratinho Eu gostava dele, mas cê bebe e é corote Calma que agora eu vou tá falando pra você Cê sabe, né, mano, que eu vim pra desculachar Porque na verdade cê sabe que aqui na minha frente, mano Sempre vai panguar Ei, calma aqui, agora eu vou tá falando Cê sabe, mano, essa aqui é a verdade Cê é o Winit, pode ser Quem que for, bate de frente comigo Que vai sair na sagacidade É isso, é isso, votação aberta O som aberto, certo Vai ser com as ideias de Salete Salete, né, e o Winit Se você chegou até aqui e não sabe quem é quem Desculpa Às vezes a pessoa fica muito doida, né Se você chegou agora, tudo bem, não deu problema Né Mas vota aí, certo, se você ouviu as rimas E tão aqui, né E vota Saiu o resultado Muito barulho então para vencedor Dessa batalha, o Winit Muito barulho pra Salete, certo Diretamente lá do Maranhão Muito barulho para essa batalha Muito obrigado Cê é louco, agora é o freestyle do campeão, né, mano Isso aqui, isso aqui Fica aí Seja o que seja Seja o que seja E o que deseja Terá minha certeza Que tudo pode mudar Seja ou não seja Você se preocupa Deixe ou não olhar O tempo vai passar